Agora eu vou mostrar para vocês aqui, marcar algumas orações de alguns santos ou dias específicos. Nós temos aqui cinco fitas, dependem, independentemente de cada cor, serão sempre cinco fitas. E ela já nos dá uma dica de como marcar o missal, tá bom? Existe o diretório litúrgico. Com certeza na sua paróquia deve ter. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo de diretório da liturgia, o diretório litúrgico de 2020, ano A. Nós vamos procurar o dia em que estamos. Por exemplo, hoje, agosto, dia sete, dia oito de agosto. Aqui, ó. Branco, sábado, São Domingos, presbítero e memória. Só que agora são quase seis horas da tarde. E como vocês já deveriam saber, a partir das três horas da tarde já se celebra o domingo. São as celebrações de domingo. Então nós vamos recorrer aqui, ó. Ao domingo, dia nove, que seria amanhã. É usada cor verde, porque nós estamos no décimo nono domingo do tempo comum. Então como que nós iríamos marcar? Para iniciantes, vamos lá. Vou tentar aqui simplificar de uma maneira mais simples possível. Para iniciantes, vamos lá. Décimo nono domingo do tempo comum. Próprio do tempo. É a primeira coisa que nós temos aqui, então vai ser a primeira coisa que nós vamos marcar. Isso também varia. Próprio do tempo. Olha só. O tempo comum. Três, quatro, quatro. Então vamos lá na página três, quatro, quatro. Então aqui temos essa apresentação, essa explicação do tempo comum. Então nós vamos procurar o décimo nono. Chegamos aqui no décimo nono. Então daqui que é o próprio do tempo, como eu falei para vocês, tem todas as orações. As orações presidenciais. A oração do dia, sobre as oferendas, algumas antífonas, oração depois da comunhão e etc. Bom, nós já sabemos aqui que é o décimo nono domingo, o tempo comum. Outra informação querida aqui é o ofício dominical comum. Ou seja, temos que celebrar a missa do domingo. E nós temos aqui também algumas abreviações. Ou seja, nós temos glória, nós temos o credo, o prefácio dos domingos do tempo comum. É simples. Como que nós vamos descobrir qual é o prefácio? Vamos só dando continuidade aqui. Já marcamos o próprio tempo? Já esquece essa parte. Vamos aqui no rito da missa com o povo. O ordinário da missa com o povo. Vai ser com o povo ou vai ser sem o povo? Vai ser com o povo. Então vamos lá na página três, oito, sete. Chegamos aqui no ordinário da missa com o povo. Três, oito, sete. Nós vamos pegar a segunda fita e vamos marcar. Ok, nós temos aqui o rito inicial e tudo mais. Até a oração do dia. Tudo, tudo. Liturgia da palavra, etc. Até a oração do dia que nós já vamos vir pra cá. O décimo nono domingo, o tempo comum que é a oração do dia. É só seguir a ordem da missa, pessoal. Vamos voltar. O que mais nós temos que marcar aqui? Vemos aqui o ordinário da missa com o povo, ok. Logo depois vem o prefácio, 405. Logicamente, o começo aqui tem os prefácios do advento, porque é onde começa o ano litúrgico. Então nós vamos pular aqui lá pro prefácio do domingo, o tempo comum. É só procurar. O tempo comum possui um tempo bem extenso. Existem vários prefácios. Então você deve ver se tem algum folheto, algum boletim na sua paróquia. E marcar qual prefácio está escrito lá no seu boletim, no seu folheto, no seu jornalzinho, etc. Então nós vamos deixar aqui no prefácio o tempo comum 1. Se caso não tenha, você deixa aqui no prefácio o tempo comum 1 e o padre pode escolher qualquer outro prefácio que ele quiser daqui da frente. Voltando ao índice geral, marcamos o prefácio. Agora vamos marcar as orações. Também é a mesma coisa que eu falei pra vocês com o prefácio. Vocês vão ver qual que tem lá no folhetinho. Se tiver a oração eucarística primeira, você marca a primeira. Eu vou marcar aqui, digamos que seja a terceira lá no folheto. Então eu vou marcar a terceira. Lembro que pra marcar as orações eucarísticas não precisa nem ver página. É só vocês olharem essas fitinhas que estão aqui do lado. Cada fita verde é uma oração eucarística. Ó, nós temos aqui a primeira. A primeira oração eucarística. Nós temos aqui a segunda e nós temos aqui a terceira. Que é o caso de hoje, digamos assim. Nós vamos aqui. Ó, na terceira. A oração eucarística é a terceira. E marcamos. Então, já marcamos a oração eucarística. O que mais que falta marcar? O rito da missa celebrada sem povo? Não. É, não. Bem são solenes. Para o fim da missa. Então vamos ver se as bem são solenes. Logicamente. As bem são solenes. Estão aqui. Nós vamos marcar a do tempo comum. Porque nós estamos no tempo comum. Mesma coisa dos prefácios. Existem vários. Então nós vamos só marcar e deixar que o padre escolha. E lembro que nem todo padre utiliza as bênçãos solenes. Então pessoal. Esse daqui é explicando mais ou menos. Como que marcamos. De uma maneira simples. A celebração da missa. E digo a vocês que nem toda a celebração da santa missa vai ser simples para marcar assim. Por isso que eu vou marcar de um santo, por exemplo. A celebração de um santo. Digamos que hoje seja dia 29 de julho. Que aliás é dia do meu aniversário, hein pessoal. Dia 29 de julho. Nós veríamos que foi o que? Dia de Santa Marta. Minha padroeira. Olha só. Santa Marta. Ela é uma memória obrigatória. Tanto é que está escrito aqui. Memória. Então nós vamos fazer o que? No próprio do santo. Por que? Porque é uma memória obrigatória. E toda memória obrigatória está lá no próprio do santo. Vocês vão lá no índice geral. Vão ver o próprio do santo. Olha só o próprio do santo. E vão ver em qual mês ela está. Nós estamos em julho. Em julho. A página 611. 611. 611. Mês de julho. Nós vamos procurar o dia 29. Lá para o finalzinho. Bem aqui. Santa Marta memória. Nós temos aqui a oração do dia. Nós temos aqui a oração depois da comunhão. A oração sobre as oferendas. Então não precisa recorrer ao comum. Como nós somos espertos e sabemos que a bênção solene, que seria a última fita a marcar, está antes do próprio do tempo, do próprio dos santos. Nós vamos utilizar logo a última fita que nós usaríamos para marcar as bênçãos solenes. Ok. Pronto. No lugar disso aqui, você marcou esse daqui. Então vem para cá. Nós vamos marcar agora o ordinário com o povo. O ordinário com o povo seria a segunda fita a marcar. Como nós já utilizamos, nós não vamos utilizar o próprio do tempo que fica para cá, porque nós utilizamos o próprio dos santos, nós vamos utilizar a primeira fita aqui. A segunda coisa, se você se lembra, é o prefácio. E o prefácio é de uma santa. Então nós vamos procurar aqui o prefácio das santas, dos santos. Está aqui, nós temos o prefácio dos santos 1 e 2. Vamos deixar no 11, se o padre quiser o 2 dele mesmo, coloca. Utilizar a segunda fita. E logo depois a oração eucarística. Como não é no domingo, digamos assim, esse ano, dia 2020, foi numa quarta-feira, nós costumamos utilizar a segunda oração eucarística no dia de semana. Fica melhor para o povo. E por fim, nós vamos marcar aqui as bênçãos solenes. E uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Para vocês marcarem bênçãos solenes, é só puxar essa última orelhinha da primeira fileira. Puxou, vai direto para o rito da comunhão, que é uma página que vocês devem decorar de cabeça. A página 500. E vocês vão andando um pouquinho mais para frente. E logo chega ali nas bênçãos solenes. Aí nós estamos, então, em tempo comum, certo? Mas nós estamos celebrando a memória de um santo. Memória obrigatória. Então nós vamos procurar aqui a memória bênçãos para santos. Caso não tenha, nós vamos procurar. Nós podemos utilizar essas orações sobre o povo. Mas aqui nós temos a festa de um santo. Podemos utilizá-la. Caso contrário, nós poderíamos utilizar essas bênçãos aqui dos santos. Olha só. Você pode escolher qualquer uma. Eu gosto muito dessa 19. E é isso, pessoal. Já está tudo marcado. Agora é só você deixar aberto aqui no rito. No rito inicial. E deixar ela anotar. Então é isso. Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, eu já estou até preparando aqui. Vai ser... Eu vou ensinar para vocês como marcar uma missão romana de maneira simples, rápido e fácil. Em alguns segundos. Talvez, no máximo, um minuto e meio. Por aí, assim. Então, pessoal. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.